Aperta-me em teus braços Acalma o meu desejo Eu juro que te quero E ainda sou sincero Preciso do teu beijo Sofri tanta saudade Vivendo tão sozinho Já fui tão castigado Perdoa o meu passado Preciso de carinho Olha A noite está tão linda E o nosso amor ainda Merece ver viver Olha Foi grande o meu castigo Mas de agora em diante Eu viverei sempre contigo Que se eu sou A noite está tão linda Se eu sou A noite está tão linda Mas de agora em que eu não vou Eu vi Eu vi Olha, a noite está tão linda E o nosso amor ainda Merece bem viver Olha, ó grande o meu castigo Mas de agora em diante Eu viverei sempre contigo Olha, ó grande o meu castigo